É isso, a vitória é isso. Tenho tudo. Mas se eu não tivesse eles, eu não teria nada. Com certeza. Tá ligado? Isso aí, o que você tem não seria nada. Nada, nada, irmão. Se você não tiver boas pessoas pra desfrutar... Mano, ó que da hora, eu vi milhares de vezes. Às vezes o melhor... o amor da sua vida... É o seu amigo. É o seu amigo e pá. Isso é muito real, mano. Mas é... Pra você ter um bilhão de reais, o Igão tem que ir morar no céu. Não, você é doido, né? Nunca, nunca. Prefiro ter um milhão. Eu te dou um cacete. O valor não estão nas coisas. O valor estão nas pessoas. Vale mais o quê? A sua família? As 19 mil pessoas? Tantas mil pessoas? Ou vale essa uma pessoa que tá com algo em você? Vai ser? É o Gustavo Lima, né? Tipo, caralho, eu sou muito burro. Não acredito. Tá ligado? Que tipo, eu me enfeizei e briguei com essa pessoa, saí do palco. Sendo que minha família tá bem. Tinha um montão de gente que queria ver o show. Pai, pum. Eu me preocupei em, tipo, brigar com o mano.